Pois bem, cheguei Música Maravilha Música É só de medo, de favelado, mas quando toca, ninguém fica parado Cê tá ligado? É só de medo, de favelado, mas quando toca, ninguém fica parado Cê tá ligado? Eu vou festejar, vou festejar o teu sofrer Viu, maravilha, nós gostamos de você Viu, maravilha, tá mais um prazer de Deus Você falou, contraição, pra dizer que ele deu a mão Você falou, contraição, pra dizer que ele deu a mão Muito obrigado Do Rio, meu irmão